Eu tenho uma excelente opção pra você que tem dinheiro, gostaria de investir, falar, olha, eu quero investir e ficar sossegado. Você que vai se casar agora, você profissional liberal, tem um dinheirinho, fala assim, mas eu posso dar uma pequena entrada, posso financiar em até 20 anos, quer um super um dormitório, presta atenção que eu tenho Espacio Vite pra você. Entrega daqui a 5 meses, rapidinho você recebe as chaves. Super um dormitório muito bem dividido, sala com terraço, banheiro, dormitório, cozinha tipo americana e área de serviço. Na área de lazer, piscina com solar e hidromassagem, sauna com ducha circular e sala de repouso, sala de ginástica equipada, pista de cooper, salão de jogos. Localização, você está pertinho, você está junto ao Metropraça da Árvore, perto da Vila Mariana, Domingos de Moraes, Jabaquara, Imigrantes, Anchieta, Ricardo Jafé e muito mais pra você, tem tudo pertinho. Gente, o condomínio é pequenininho por toda a infraestrutura que eles oferecem pra você. Serviços, você tem recepção, concierge, portaria, manobrista e jardinagem. Agora, serviços opcionais que você só paga se utilizar. Coffee Shop, centro de convenções, governança, limpeza e arrumação dos apartamentos e lavanderia. Por isso que você investidor, você que mora sozinho, você que é profissional liberal, tem que investir sim, tem que comprar um apartamento aqui no Espaço de Uvite. Quanto é que você vai pagar? A partir de R$ 75 mil. Ou então, uma pequena entrada e o saldo em até 20 anos pela Caixa Econômica Federal, pode utilizar o seu fundo de garantia 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, prestações decrescentes, juros de 10,5 ao ano ou 0,87 ao mês. Escritura definitiva no ato da compra, garantia de entrega, seguro de vida e muito mais pra você. Construção e incorporação é a convivência, vendas, Lopes, o apartamento decorado tá aqui te esperando pra você conhecer e fechar o negócio. De segunda a segunda das 9h às 19h, Avenida Bosque da Saúde, 782, junto ao Metrô Praça da Árvore. E o telefone é 367-0000. Aproveite e invista. Aproveite e invista.